Então, eu espero ter convencido vocês ontem de que o número de unidades dimensionais que você precisa para medir todos os observáveis no espaço-tempo de Galileu, não importa qual teoria seja, são duas, e, portanto, você teria só necessidade de ter uma fábrica cósmica com réguas e relógios, por exemplo, distribuindo por todos os laboratórios do universo para que qualquer pessoa no universo, independente das teorias que eles estejam assumindo, se ele assumir, contanto que ele assuma o espaço-tempo de Galileu, possa mensurar todos os seus observáveis. E eu me lembro que ontem, e como eu tentei convencê-los disso? Simplesmente, sem usar teoria alguma, sem usar teoria alguma, eu comecei a diminuir o número de unidades dimensionais. Bom, vamos colocar assim, como que eu tentei convencê-los? Deixa eu voltar usando o seguinte argumento. Eu tentei convencê-los a posteriori de como eu deveria, usando um argumento que eu usaria se estivesse construindo desde o início à física. E o argumento geral que eu usaria é, se você constrói uma teoria num espaço-tempo que possui, num espaço-tempo que tem duas dimensões independentes, espaço e tempo, então você vai precisar de duas unidades. Somente duas unidades. Muito bem. E como eu tentei, então... Então eu construiria, eu, se eu fosse Galileu, e tivesse tudo isso já na cabeça, eu teria construído tudo só usando réguas e relógios. Todas as fórmulas. Só que, como o sistema internacional tem sete unidades, eu tentei convencê-los de que é possível, então, a gente, digamos, apagar o mal, reduzindo o número de unidades dimensionais das sete que nós temos até as duas que nós precisamos apenas. E eu fiz isso sem usar em nenhum momento teoria alguma, mostrando que isso era independente de teoria. O único lugar, se vocês forem ver, que eu usei teoria ontem, que eu usei alguma teoria ontem, foi nessa última fórmula. Nessa última fórmula, eu pedi para vocês usarem uma teoria, que é a teoria de gravitação universal de Newton, para calcularem especificamente a massa de um planeta ou de uma bola de boliche, seja o que for, dado que uma partícula cai com uma certa aceleração, A, quando colocada a uma distância L daquele corpo. Então, eu simplesmente usei a teoria da lei da gravitação universal de Newton e da primeira lei de Newton. A primeira ou a segunda lei de Newton era assim? Segunda lei de Newton? É, segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é para... Eu simplesmente usei isso aqui, cancelei os emes e disse que, olha, essa massa que você quer mensurar o corpo, a massa do corpo, segundo a teoria da gravitação de Newton, você tem que multiplicar a aceleração da partícula teste pela distância em que ela foi postada. Mas isso foi só... Isso não foi para justificar... Eu não precisei da teoria de Newton para eliminar o quilograma do sistema de unidades. Eu só usei o fato que a escala do problema não é dada nem por G nem por N. É dada pelo produto GM. Aqui foi só uma maneira de você mensurar explicitamente com récordos e relógios a massa de alguma coisa para que não fique algo vago. Ok. E aí a gente fez uma famosa enquete. O Lucas, nosso mestre de cerimônias, fez a enquete e ele chegou... Nós vimos lá que tinha duas pessoas que ainda não estavam convencidas. Super legítimo. As pessoas não se convencerem na hora e às vezes pode levar tempo para se convencer. Aquelas pessoas que não se convenceram ontem ou aquelas que marcaram que se convenceram, mas pensando melhor, voltaram atrás e querem algum esclarecimento a mais ou estão confusos com alguma coisa. Eu acho que esse é o momento de se manifestar. Tá? Eu vou aguardar um minuto para vocês. Ou seja, é uma oportunidade que eu estou dando para vocês daqueles que não se convenceram de poderem se convencer na segunda chance. nada, Lucas. Oi, Marcelo. Você podia voltar no tempo? Como? Se eu posso voltar no tempo? É, porque... por que as massas foram elevadas a G e não a menos G? Olha, o nosso procedimento está aqui, né? Qual é o protocolo aqui para você redefinir o observável? Protocolo para você redefinir... Ah, bom, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Deixa eu entender uma coisa. Você está falando desse G aqui? Isso. E do outro maior? Não, não, não. Veja, esse G aqui não é uma potência, é só um rótulo para o... É um rótulo, tá? Quando eu coloco de parênteses aqui é um rótulo só. Não é a potência. Não estou elevando ele à potência G. Está claro isso para todo mundo, gente? Marcelo levantou um ponto aí que não me ocorreu que poderia levar alguma dúvida. Porque, olha, a regra é a seguinte. Dado um observável O no sistema internacional, para eliminar o quilograma, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso multiplicar esse observável, redefinir esse observável no novo sistema de unidades, fazer uma operação de multiplicação por G elevado a gama, aí sim, elevado a gama, para obter, para redefinir esse observável nesse novo sistema de unidades. Então, esse Gzinho só está dizendo o seguinte, que é o mesmo observável que nós tínhamos, mas um novo sistema de unidades. Está tudo bem para você, Marcelo? Está tudo bem para todos? Desculpa, se mais alguém... Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu estou aproveitando os comentários de vocês, porque eu tenho a pretensão, eu fico falando isso, mas eu não sei quando que eu vou acabar, se eu vou acabar nessa encarnação. Escrever um livro sobre bases conceituais da física moderna. Eu estou avançando, mas como eu não tenho nenhum contato com alunos de ensino médio, na verdade, seria para alunos de primeiro ano de faculdade, algo assim, mas também para alunos de terceiro ano, talvez, interessados. Então, se mais alguém ficou com essa dúvida e achou que esse G aqui era uma potência, por favor, pelo menos mande pelo chat para o Lucas para que ele me avise, para eu, sei lá, pensar em alguma outra notação. Mas para você, Marcelo, está claro? O que seria mesmo assim, G, hein? Olha aqui, olha aqui, vamos ler essa expressão matemática aqui. Isso é um símbolo. Esse símbolo é, por definição, o velho observável multiplicado por essa constante que tem um valor definido elevado à potência gama. Aí eu acho que não tem dúvida, né? Tudo bem? E eu estou dando um nome para isso. E o nome que eu estou dando para isso é O elevado a G. Desculpa, O, rótulo G. Desculpa, só um segundinho, eu preciso atender isso aqui. Alô? Alô? Boa tarde. Desculpa, eu estou dando uma aula nesse momento, eu não posso falar. Tchau. Me desculpa, gente, eu pensei que era outra coisa. Ok, vamos lá em frente. Bom, tudo bem? Posso ir em frente, então, né? Vocês podem voltar essa dúvida mais à frente. Se tivesse alguém já que tivesse preparado a dúvida, então poderia verbalizar. Então vamos começar a nossa aula de hoje, que é o seguinte, não precisamos mais do que duas unidades dimensionais independentes para expressar todos os observáveis medidos no espaço-tempo de Galileu. Essa é a conclusão da aula de ontem. O que eu gostaria agora de fazer são duas coisas. A primeira coisa, bom, vamos ler aqui porque eu espero ter deixado bem organizado o meu discurso aqui. Então, no sistema, no SR, que é sistema racional, deixa eu só enfatizar que ele é si de internacional, não é de irracional, tá bom? Não confundam. Então, no nosso sistema SR, de sistema racional, todos os observáveis no espaço-tempo de Galileu são expressos como um número real com unidades de distância elevado a alfa e segundos elevado a beta. Ok. Onde ômega, alfa e beta são números reais. esse aqui é o exemplo que eu dei antes, por exemplo, seja um corpo que atrai uma partícula TS postada a um metro com uma aceleração de três metros por segundo ao quadrado. Qual é a massa do corpo? Bom, qual é a massa do corpo? Vamos lá. Eu usei, usando a gravitação newtoniana, eu estou simplesmente dizendo, quem tem que usar a lei a gravitação newtoniana igual à segunda lei de Newton e daqui a gente extrai a massa SR de sistema racional que é igual a A vezes L2 que é o que nós tínhamos antes A é um A é três metros por segundo ao quadrado L é um portanto a resposta é três metros ao quadrado por segundo ao quadrado por segundo desculpa, três o A é três postadas a um metro a um metro mas aqui tem um quadrado então é três metros cúbicos por segundo ao quadrado essa é a massa nesse sistema racional Essa massa não seria em quilograma, não? Oi? Essa massa não seria em quilograma, não? Não Então, Marcelo todo o esforço que eu fiz antes foi para dizer que o quilograma é desnecessário, tá? Então, eu não vou falar mais de quilograma na minha vida Tudo bem? O único motivo pelo qual as pessoas inventaram o quilograma do ponto de vista prático é o seguinte Esse procedimento aqui para eu saber, por exemplo a massa disso aqui o que eu teria que fazer? Eu teria que conter capacidade tecnológica de pôr uma partícula teste a um metro e ver qual é a aceleração com que ele é atraído A aceleração com que ele é atraído Ok Isso é muito difícil de fazer Você precisa de uma balança de torção Absolutamente difícil É muito mais fácil fazer o quê? Pegar isso aqui comparar com quanto pesa isso em relação a um quilo lá do do birô de Paris e falar Isso aqui pesa um décimo de um quilo Portanto pesa cem gramas É só por comodidade Mas do ponto de vista conceitual Do ponto de vista conceitual é certamente desnecessário o quilogramo O fato de precisarmos apenas duas unidades dimensionais está relacionado ao fato de que tudo é medido no espaço-tempo e o espaço-tempo em galileu são independentes Eu estou só fazendo um resuminho do que eu já falei para vocês Agora no sistema Tudo bem Agora vamos assumir o espaço-tempo da relatividade Espaço-tempo de Minkowski Da relatividade especial O espaço-tempo da relatividade especial é um dos espaços-tempo da relatividade geral que além de ser relativístico ser compatível com a relatividade ele tem algumas características Por exemplo a topologia espacial ele é homogêneo espacialmente exotrópico espacialmente a topologia espacial é trivial ele é orientável no tempo você não pode viajar para o passado é um tipo de espaço-tempo que é um espaço-tempo bom que você encontra se você estiver no vácuo no vácuo com essas propriedades que eu acabei de listar Para vocês aqui eu acho que basta dizer o seguinte que a relatividade especial ela leva ao espaço-tempo de Minkowski Então quando Einstein em 1905 disse que a velocidade da luz era uma constante absoluta ele automaticamente estava dizendo que Galileu o espaço-tempo de Galileu tinha que ser reformulado por quê? Porque em Galileu é impossível você ter uma velocidade que não dependa de observador Se por exemplo o Lucas ele sai andando a um metro por segundo com relação a mim e vocês estão se aproximando de mim a um metro por segundo na direção contrária ao que o Lucas está se afastando de mim então para vocês ele terá dois metros por segundo portanto em Galileu por construção do espaço-tempo toda a velocidade relativa ao observador só que o que Einstein diz Einstein ele chega à conclusão devido aos resultados experimentais é que a velocidade da luz tem o mesmo valor para todos os observadores inerciais que medem essa velocidade é 300 mil quilômetros por segundo portanto ele tem que reformular o espaço-tempo isso não dá para encaixar no espaço-tempo de Galileu ok e isso leva um outro espaço-tempo que é o espaço-tempo de Minkowski então o espaço-tempo de Minkowski é o espaço-tempo que é compatível com a relatividade especial de 1905 de Einstein só que uma coisa que nós aprendemos eu acho que me lembro de um de vocês eu acho que foi o Victor realmente se eu me lembro bem chamou chamou atenção é que no espaço-tempo de Minkowski espaço e tempo estão relacionados como que eles conseguem estar relacionados para você relacionar uma coisa que tem dimensão de espaço com outra que tem dimensão de tempo para você relacioná-la você tem que ter uma quantidade absoluta que tenha dimensão de espaço e de tempo e essa quantidade da natureza é assim chamada velocidade da luz que na verdade deveria ser chamado deveria ter outro nome assim por que que eu estou dizendo isso? porque quando se constrói o espaço-tempo em princípio você não tem nada você não tem luz você não tem coisa alguma então luz é uma solução das equações de Maxwell então a melhor coisa seria dizer o seguinte que no espaço de Minkowski existe uma velocidade limite para para transmissão de informação tá tudo bem mas o importante é assim isso leva ao fato do espaço do tempo estarem relacionados por conta disso nós precisaremos apenas de uma constante dimensional uma constante dimensional o tempo por exemplo para expressar todos os observáveis então em Minkowski todos os observáveis O serão escritos como um número real multiplicado por tempo elevado a alfa alfa é um número real que simplifica muito do nosso ponto de vista imagina se eu começar a escrever muito mais fácil escrever desse jeito do que no sistema internacional certo eu tenho um monte de unidades lá tá o ponto é que no espaço-tempo de Minkowski cada velocidade da Lúcia é uma constante universal que deve ser encarada como uma constante de conversão e constante de conversão nesse caso porque ela tem o mesmo valor para todos os observadores então para nós eliminarmos o metro a distância no sistema racional assumindo o espaço-tempo de Minkowski considere um observável O que já está escrito em termos de distância e tempo usando todo aquele protocolo que nós vimos ontem onde ômega alfa e beta são números reais então é aquele sistema racional no espaço-tempo de Galileu mas na relatividade temos uma constante universal extra que é a velocidade da luz e nós podemos usá-la para novamente converter esse observável numa observável linha então esse é um nome tá é o nome que eu estou dando aqui para esse observável agora nessas novas unidades que eu obtenho são definidas essa nova esse mesmo observável nas novas unidades é definido como sendo velocidade da luz elevada a menos alta e quando você faz isso quem é o alfa aqui né alfa é a unidade é o expoente que acompanha o metro no observável que eu quero converter para a nova unidade então eu pego esse cara aqui que é o que eu quero converter eu vejo qual é o expoente que o metro tem é alfa então eu vou multiplicar esse meu observável por c elevado a menos alfa se eu quero escrever esse observável nas novas unidades e eu acabo então com esse resultado aqui é um ômega tio multiplicado ômega tio s elevado a alfa mais beta que é como eu disse antes né a gente acaba conseguindo escrever esse observável né que estava escrito em termos de distância em tempo depois de usar esse protocolo apenas em termos de uma única unidade que é o tempo assim como mandava o figurino só porque que fica o alfa mais beta mesmo? porque você tem que fazer essa conta você vai fazer essa conta que você pediu para essa essa mesma pergunta que você escreve que você está me fazendo você me perguntou ontem em uma outra conversão o mesmo procedimento que eu te expliquei ontem você vai usar multiplicando c elevado a menos alfa vezes o para poder obter esse alfa mais beta e o m foi para onde? o m então vamos lá então o o é m elevado a alfa opa desculpa peraí o que aconteceu aqui com ele pronto o o é ômega m elevado a alfa s elevado a beta certo? não é isso? aqui o c não tem unidade tudo bem aqui Marcelo? o o é ômega m elevado a alfa s elevado a beta então aqui não tem como você discordar por um motivo simples porque eu estou chamando o o desse jeito o meu o tem esse formato então foi escolha minha escrever desse jeito então pega esse o coloca aqui e multiplica por c elevado a menos alfa mas c tem unidade de metro por segundo então o metro do c vai estar acompanhado de menos alfa e o o que está aqui está acompanhando o m tem uma potência elevada a alfa então esse c vai contribuir com o m elevado a menos alfa e o o tem uma uma contribuição de m elevado a alfa e ele se cancela é o mesmo procedimento que a gente usou nos casos em todos os outros casos anteriores então peço para você estudar fazer todas as contas e você entendendo aquilo automaticamente você entende isso então depois disso m é automaticamente eliminado e todas m de metro e todas as leis continuam as mesmas bastando se substituir nas fórmulas no lugar de o esse o tio que é o nosso o redefinido esse o redefinido no sistema racional relativístico agora eu vou completar isso então é assim vejam o que eu estou dizendo para vocês eu estou dizendo fazer uma afirmação relativamente forte estou falando que todos os observáveis da natureza definidos sobre o espaço-tempo relativístico de Minkowski em particular mas qualquer espaço-tempo relativístico podem ser expressos apenas como em termos de relógios desculpa podem ser medidos somente com relógios e assim como antes eu tentei tentei diminuir essa talvez surpresa de vocês mostrando opa mostrando como que você pode medir massa somente com relógios e réguas falei usem uma teoria teoria da gravitação newtoniana e com ela vocês conseguem escrever esse essa grandeza massa que a gente não está acostumado em expressá-la em termos de distância e relógio mas simplesmente é possível deveria ser possível e é possível então se eu estou fazendo uma afirmação para vocês de que no espaço-tempo de Minkowski todas as unidades todas as grandezas todos os observáveis devem ser passíveis de serem inscritos apenas em termos de unidades de tempo eu estou dizendo no final que em particular eu não preciso mais do que relógios para medir o tamanho de uma régua e da mesma maneira que antes eu mostrei como que usando a teoria da gravitação newtoniana eu posso expressar a massa ou calcular a massa de qualquer coisa apenas usando réguas e relógios eu vou dizer aqui qual é a fórmula que a relatividade nos dá para expressar distâncias apenas em termos de relógios por que que eu não vou fazer a dedução como no caso anterior no caso da massa eu fiz a dedução explícita porque eu imagino que todos vocês ou quase todos já viram a lei de gravitação universal de Newton mas eu não acho que todos vocês já tenham visto relatividade especial que é a única coisa que eu preciso para poder calcular essa fórmula então eu não vou fazer aqui uma dedução baseada de uma teoria que nem todos vocês conhecem mas eu vou exibir a fórmula e quem já viu relatividade quisesse aventurar então beleza é é um exercício simples mas interessante ok quer dizer tudo é simples quando você sabe quando você não sabe nada é simples né enfim então vou dar resposta a resposta é essa aqui então eu vou dar a resposta vou dar o procedimento vou dizer porque que ela é a resposta ok então vejam lá qual é a situação a situação é a seguinte eu tenho aqui uma régua então vamos lá aqui é a seção que eu chamo de espaço e pra cá é o tempo então uma coisa que evolui no espaço e no tempo tá fazendo alguma coisa assim alguma coisa parada no espaço que só evolui no tempo vai seguir uma linha de mundo desse jeito aqui tá parado no espaço porque não se movimenta na horizontal mas nada pode estar parado no espaço tempo porque tudo tem que evoluir no tempo pelo menos no tempo então tá aqui então o que que nós temos aqui eu tenho uma trajetória em linha reta azul pra direita uma linha reta direita e uma linha reta para esquerda em verde e eu tenho uma linha preta vertical saindo aqui desse ponto O e encontrando esta linha verde essa linha preta representa um relógio de parede que fica parado bom o que eu quero medir desculpa o que eu quero medir eu quero medir uma régua quero saber qual é o tamanho L dessa régua tá então essa régua ela está parada estou usando parado com relação a nós então a extremidade esquerda dela tem esta linha de mundo e a extremidade direita dela tem esta linha tá então eu quero que vocês entendam que esta aqui é a folha de mundo da nossa régua vocês já tiveram algum curso de relatividade do CTP imagina o professor deva ter pelo menos isso explicado o que é uma linha de mundo o que é uma folha de mundo se ele não explicou por favor levantem a mão que eu vou fazer isso já se ele não explicou o que é uma linha de mundo ou uma folha de mundo levantem alguém levanta a mão Samuel obrigado Samuel mais alguém desculpa só gostaria de saber quantos por favor levantem a mão só para ter uma ideia qual é o grau de familiaridade das pessoas com essa com essa expressão linha de mundo e ah tá não definitivamente eu preciso explicar eu acho que eu consigo deixa eu ver se eu consigo aqui caneta beleza então eu vou fazer um rabisco aqui uns rabiscos e depois eu apago o rabisco olha lá gente eu vou fazer um diagrama espaço temporal o que quer dizer isso a direção horizontal a gente vai chamar de espaço minha letra é melhor do que isso letra de criança e na direção vertical vai ser a nossa direção temporal agora eu vou desenhar uma partícula parada no espaço parada com relação a nós as pessoas chamam de sistema de coordenadas mas eu gosto de chamar de congruência inercial olha aqui então este cara aqui ele tá evoluindo no espaço não tá parado no espaço mas tá evoluindo no tempo tá né alguém alguém discorda que essa linha aqui representa uma partícula parada no espaço que evolui no tempo não maravilha ok obrigado pela abanar da cabeça Sofia agora eu vou mostrar uma linha que não está parada tá e que tá digamos oscilando um oscilador harmônico vou mostrar a linha de mundo de um oscilador harmônico eu não sou muito não vou conseguir aqui desenhar direito mas às vezes vai pra direita às vezes vai pra esquerda aí ele vai perdendo energia e parou então essa aqui é outra linha de mundo e a linha de mundo é de uma partícula que tá indo pra direita e pra esquerda com relação a esse observador aqui que tá no meio ok tudo bem até aí né agora eu vou desenhar uma régua a linha de mundo de uma régua que não é uma linha de mundo mas é uma agora acho que eu vou precisar do eu vou precisar de você Lucas pra me dizer como que eu apago isso aqui você tá usando qual programa eu tô no zoom ah você tá fazendo tudo tudo esse é é é tá deixa eu ver ah não acho que eu tô no powerpoint né eu já não sei mais onde eu tô esse mundo virtual eu acho que você tá no powerpoint talvez será que eu tô no powerpoint estraguei a minha transparência ah beleza pronto já desapareceu agora eu vou desenhar então vamos lá de novo com a mesma confiança de que eu não vou estragar a transparência vou desenhar de novo aqui meu diagrama espaço na horizontal e tempo na vertical e vou desenhar a extremidade esquerda e a extremidade direita de uma régua que olha aqui a réguazinha aqui se a régua tá parada olha aqui a extremidade esquerda evoluindo e olha a extremidade direita evoluindo e o meio o meio também tá evoluindo né o meio da régua olha aqui ela evoluindo e digamos a primeira metade a primeira metade também tá evoluindo olha aqui evoluindo E aí todos os pontos da régua estão evoluindo. Então, se eu tenho um corpo extenso, ele vai formar, nesse meu diagrama espaço-temporal, uma folha. Não é uma linha, mas é uma folha. Ok? Uma folha. Então, olha, essa aqui é a folha de mundo da régua. Todos os pontinhos aqui parados evoluindo para o futuro. Alguém não entendeu por que o nome folha? Porque isso aqui é uma folha, não é uma linha, é uma folha. Então, por favor, alguém se manifeste aí se não entendeu por que isso é uma folha de mundo de uma régua? Vamos lá, Sofia. Eu estou aguardando o seu acento, ok? Ok, ok, beleza. Essa folha aqui que eu desenhei em vermelho, está aqui, olha. É a régua, olha aqui a régua. Vocês estão vendo a réguazinha aqui? Essa é a régua. E todos os pontos estão evoluindo para o futuro. Certo? Todos os pontos estão evoluindo para o futuro. Ok, agora eu vou... Então, vamos entender o seguinte, olha, está vendo? É que eu vou apagar agora porque eu acho que ao voltar eu acabo apagando. Então, mas vejam, a régua que a gente está querendo medir, ela está evoluindo para o futuro. Certa a caneta. Ok, e está aqui, né? Então, essa é a extremidade direita da régua e essa aqui é a extremidade esquerda da régua. Ok? Então, está lá a régua e ela está parada para a gente, mas no espaço-tempo ela está evoluindo para o futuro. Agora, eu vou usar três relógios. O primeiro relógio... Bom, vocês estão conseguindo me ver aqui? Lucas, você está me vendo aqui, né? Você está... Acho que todos estão me vendo. Tá? Então, essa é a nossa régua. Na verdade... Pronto. Aqui fica melhor. Nossa régua é essa aqui. Tá? Eu vou manter o relógio parado aqui. Vou manter o relógio parado aqui. Esse relógio também está parado, não está? Então, ele está sendo descrito por uma linha vertical, que é essa linha preta subindo. Essa linha preta aqui subindo, na vertical, corresponde a esse relógio que está parado aqui. Ele só evolui no tempo. Olha o relógiozinho aqui. É esse aqui, ó. Aí, eu vou pegar um relógio e vou dar um peteleco... Um outro relógio. Um peteleco para a direita. Para a direita. Esse relógio que eu estou dando um peteleco para a direita é esse relógio com uma asinha aqui. Tá bom? Como agora ele vai... Eu não sei... O peteleco quer dizer o seguinte. Eu não sei com que velocidade ele está indo. Até porque... Eu não defini velocidade para vocês. Eu só vou usar relógio. Então, o nosso relógiozinho, esse relógio aqui que eu dei o peteleco, ele está avançando no tempo, mas está indo para a direita do espaço. Está vendo a certezinha azul? Está indo para a direita? Por isso que eu estou... A linha de mundo desse relógio está indo para a direita. Aqui o azul. Aí, ele chega, então. Quando ele chega aqui, ele está chegando aonde? Nessa extremidade. Então, ele deu um peteleco para o relógio. Ele vai, vai, vai. Só que ele está evoluindo no tempo, né? Então, olha o tempo indo para cima até que ele chega nessa extremidade. Num certo instante futuro. Ok. Quando ele chega aqui, eu dou um outro peteleco no outro relógio, em um outro relógio, na direção oposta. Tem que ser o mesmo peteleco? Não. Até porque eu não sei o que é o mesmo peteleco. Eu não defini o que é o mesmo peteleco. Eu não tenho medidor de petelecos. Então, dou um peteleco nele, outro, arbitrário. Tanto é que esse nosso novo peteleco, ele está indo... O nosso novo relógio agora em verde, esse aqui, ele está avançando para o futuro mais rápido para a esquerda. Então, veja a inclinação aqui diferente dessa aqui. Esses relógios só fazem uma única coisa na vida, medem tempo. E é o que a gente vai pedir para eles. O relógio que ficou parado aqui, na extremidade, esse nosso relógio bonito, todo estimizado aqui, ele vai medir o tempo do relógio azul ir para a direita e o verde voltar aqui para a esquerda. ele só faz isso. Ele fica paradão aqui, esperando o tempo total de viagem que corresponde ao tempo de ida e de volta. Esse T que ele vai medir, esse T que ele vai medir, eu vou chamar de T sem índice. Está aqui, T sem índice. O relógio azul que está indo para a direita, ele vai medir o tempo entre a saída dele para cá e a chegada dele na outra extremidade. E eu vou chamar esse tempo de T1. E o relógio verde, que é o que dispara de volta quando o azul chega nessa extremidade, vai medir um tempo de viagem, que vai depender do peteléctron, naturalmente, que é T2. Está aqui. Agora, a relatividade nos ensina o seguinte. Se você colocar T, T1 e T2, que os três relógios mediram nessa fórmula, que só envolve T, T1 e T2, coloca aqui dentro, você vai ter L. L no sistema racional. L no sistema racional. Agora, eu pergunto o seguinte. Agora, vocês podem dizer o seguinte. Olha, tudo bem. Você disse para a gente que esse é um sistema racional, que você pode gostar. Pode ser o seu sistema, a sua unidade de estimação. Mas eu estou tão acostumado com metro que eu gostaria de poder, pelo menos, converter para metro. Quer converter para metro? Tudo bem. Faz o seguinte. Essa quantidade aqui, que dimensão vai ter? Essa quantidade. Quem gostaria de dar uma resposta? Qual é a unidade desse meu L, desse meu L, se ele é dado por essa fórmula? Tempo? Desculpa, eu não ouvi. Tempo? Vamos ver se é tempo. Aqui eu tenho um T elevado à quarta. Aqui eu tenho um T. Então, isso aqui tem dimensão de tempo elevado à quarta. Aí, raiz quadrada de tempo elevado à quarta é tempo elevado ao quadrado. Tempo elevado ao quadrado dividido por uma unidade de tempo é tempo. Beleza. Quem falou tempo? Eu, Nathalie. Maravilha, Nathalie. E que é o que eu tinha prometido antes, que tudo é expresso em termos de tempo. Beleza. Então, pelo menos, estou cumprindo a minha promessa. Se você quiser converter isso agora em metros, basta você dividir isso, dividir, não, multiplicar isso pela velocidade da luz. Porque se isso tem dimensão de tempo, se você multiplica pela velocidade da luz, isso aqui terá distância de, a unidade de distância. Quando você multiplica pela velocidade da luz, você está fazendo o processo inverso que eu ensinei aqui para vocês. Você estaria, em vez de multiplicar, fazer o processo inverso. Enfim, eu não vou entrar em detalhes para não confundir mais vocês. e você teria o resultado em metros. Nesse momento, você pode estar me dizendo o seguinte, vocês devem estar pensando, ou devem estar pensando, provavelmente, devem estar pensando o seguinte, tudo bem, você fez algo, você prometeu algo e você aparentemente cumpriu esse algo. Você expressou, você deu uma fórmula para a gente em que a distância, o tamanho dessa régua é expresso em termos de segundos. Em termos, em tempo. E você tinha dito que em Minkowski tudo pode ser expresso em termos de tempo. Tudo bem, até aí está sendo pelo menos consistente. Você também deu uma prescrição para a gente de como que a gente converte esse resultado em metros. Porque, se eu estou acostumado em metros, tudo bem que seja um sistema mais irracional, tenha coisas penduricadas e desnecessárias, mas, tudo bem também, não é um pecado querer saber do tamanho do tamanho de uma régua em metros. Não, falei, não, não é um pecado e se você quiser fazer isso, multiplique pela velocidade da luz. Mas, a terceira pergunta e a mais importante é por que que isso dá o resultado da régua? Por que que isso, por que que essa fórmula dá o resultado certo da régua? Bom, então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. uma condição necessária para que isso aqui dê o tamanho da régua é que esse procedimento independa do peteleco que eu dou. O peteleco faz com que esse relógio chegue mais ou menos rápido na outra extremidade e que essa viagem do relógio que está aqui à direita seja mais curta ou mais longa na sua viagem de volta. Mas, em nenhum momento eu disse para vocês como tem que ser o peteleco. Portanto, esse resultado tem que ser independente de petelecos. Quem discorda disso ou quem não entendeu isso? Importante isso. Estou dizendo que essa fórmula, essa construção, se eu estou querendo medir algo, quer dizer algo a respeito da régua, esse algo que eu vou dizer sobre a régua não pode depender do peteleco que eu dei nos relógios para poderem fazer essa medição. Até porque essa informação não está aqui. essa informação só quer que você meça os tempos de ida de volta e o tempo do relógio que ficou parado à esquerda. Então, é importante que vocês tenham claro que essa fórmula não pode depender dos petelecos que eu dei nos relógios azul e verde. Deixa eu dar um segundo para vocês meditarem sobre isso. Um segundo não, palavra tem força. Vamos dar um minuto para vocês meditarem. Ok, parece que todo mundo está convencido. E a pergunta é, essa fórmula independe realmente de T1, T2 e T? Olha, vocês vão falar, espera um pouquinho. essa fórmula depende de tudo isso. Depende de T, T1 e T2. Então, como que é possível que seja independente de peteleco? Acontece que é independente de peteleco. Por quê? Porque essa fórmula que combina, ela mistura essas quantidades de tal forma que se T1 for mais curto, ah, eu dei um peteleco mais rápido em T1. Isso vai estar refletido em T. E essa fórmula ela combina T1, T2 e T de tal maneira que independente dos petelecos que eu dou no relógio azul e no relógio verde, o resultado final vai sempre ser o mesmo, L. Ora, não poderia ser diferente se eu estou medindo uma régua que não tem nada a ver com o peteleco ou com os relógios que eu estou usando para fazer a medida. Então, vejam, essa é a maneira com que você mede distâncias em relatividade especial somente usando relógios. Seria um exercício interessante se vocês forem fazer relatividade com alguém, algum professor e o professor provavelmente ele não vai pedir para vocês deduzirem isso, que vocês sozinhos depois tentem deduzir com os conhecimentos de vocês de relatividade dessa forma. É uma forma, é um exercício bem saudável. Finita la comédia, senhoras e senhores, eu estou aqui pronto para responder a perguntas. Deixa eu ver aqui. Podemos fazer o seguinte, eu não sei se, não sei, Lucas, aí fica a seu critério. Ou a gente dá um intervalo agora e retoma depois só para as perguntas finais, ou a gente não dá intervalo, porque eu não sei se vai ter muitas perguntas, vai que, sei lá, você dá um intervalo e não tem nenhuma pergunta depois. Como se quiser, eu estou à sua disposição. Talvez enquete, enquete, para acabar com chave de ouro. Ok, vamos lá então, deixa eu aguentar aqui. Que mestre de cerimônias democrático esse, né? Nossa! Vai lá, gente. Lembrando que, se o intervalo for agora, a gente volta para ter essa conversa final com perguntas, etc. Eita, está disputado, hein? Está disputado, hein? Está disputado isso aí. Disputadíssimo. Caramba! Emocionante, hein? Isso é que é enquete boa, hein? É emocionante mesmo. Estou até pensando em chamar duas pessoas, uma para defender cada posição. tudo bem. Eu acho que... Sim, não. É, acho que... Vamos ver. 82% voltou ainda, né? Não, então vamos aguardar um pouquinho mais, não é possível que as pessoas não... Talvez, se você descontar nós dois, você está entrando com três... Você tem três entradas? Você tem duas entradas? Não, não. aqui ele já... Na enquete aparecem todos aqueles que podem votar. entendi. Poxa, temos gente que se abstém sobre isso. Tá bom. Bom, então vamos fazer o intervalinho. Pode ser o intervalinho. Vamos fazer o intervalinho, então. Quando que voltamos? 10 minutos. 10 minutos? Pronto. 10 minutos. Então, em 10 minutos estamos de volta, senhores. E aí eu acho que é interessante, Jorge, as perguntas podem ser tanto sobre esse tema quanto perguntas mais gerais. Pode, à vontade. À vontade. Tá bom? Beleza. Então é isso, pessoal, a gente volta daqui a 10 minutinhos. Então, se alguém quiser fazer pergunta por voz, pode levantar a mão e a gente pode começar a conversa desse jeito, mas aqui tem uma pergunta da Marília. deixa eu ler ela. Ela coloca o seguinte, Jorge, a Marília. Professor, para encerrar no geral, o que o senhor considera que uma teoria deve ter para ser aceita como tal? Quais os aspectos devemos desconfiar antes de acreditar que aquilo realmente é uma verdade? Não, Jorge, tá mudo. Então, Marília, é assim, veja, ciência, ela trata só de informação. Então, a ciência, o resto é imaginação. Então, o que a gente faz em ciência é, você entra com um input que são alguns observáveis e a sua teoria, ela tem como output outros observáveis. Então, em última instância, o que você precisa é que a teoria, essas leis que relacionam os observáveis e que vão ser a posteriori testado pelo observador, pelo experimentalista, elas têm que passar pelo crivo do método científico como nas duas primeiras aulas eu tentei e sugeri a vocês. Então, uma boa teoria é aquela que não é descartada no final das contas. É aquela que não é descartada pelo método científico. só isso? Basicamente isso. O resto é assim, é um feeling, mas eu não quero, digamos, contaminá-los com os meus os meus feelings, né? Certo. Eu não sei se eu fui suficientemente... Amarilha, ela emenda uma outra pergunta, Jorge, uma pergunta talvez um pouco mais pessoal, que é a seguinte, porque mesmo com tantos meios para pesquisas, inclusive na área da ciência, ainda existem tantos médicos receitando remédios de verme para COVID, o que o senhor acha que precisa ser mudado? O ser humano, né? O que tem que ser mudado é o ser humano. sinceramente falando, eu acho que a espécie humana deu errado. Deixa eu comentar uma coisa para vocês, são jovens, então provavelmente vocês não sabem disso, tá? E eu vou explicar então por que que eu acho que o ser humano tem que ser clicado e mudado. É assim, não sei se todos vocês sabem o que é homeopatia, né? Homeopatia não é tratamento com ervas, porque as ervas elas têm princípio ativo. Homeopatia é diferente, homeopatia é assim, você tem um princípio ativo, tá? E você começa a diluir ele mais e mais e mais e mais, faz várias diluições. E aí as pessoas dizem o seguinte, os homeopatas, que quanto mais diluído, mais potente é o remédio. Qual é a ideia? A ideia é que a memória do remédio, a memória do princípio ativo ficaria ficaria codificado nas moléculas de alguma maneira. E quando você toma aquilo que não tem mais princípio ativo, é água pura, mas tem aquela memória, isso iria isso iria despertar o seu sistema imunológico. então o seu próprio organismo combateria a doença não precisando de nenhum princípio ativo. Então é isso que é a homeopatia. Muito bem. Isso foi descartado já por todos os possíveis e imagináveis testes pelo método científico. Tá bom? A homeopatia é água pura. Então assim, se você tomou o remédio, se você tomou a homeopatia e acha que a homeopatia te curou, pode ter certeza o seguinte, que você teria se curado ou curada sozinha. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, número um, ainda existe cadeira de homeopatia nas grandes universidades brasileiras e do mundo. Número dois, o governo federal acaba de ter, acaba, quer dizer, há pouco tempo ele promoveu tratamentos ou terapias alternativas em que a homeopatia é uma delas. Número dois. Número três, tem gente na academia, nas academias brasileiras, eu digo isso porque eu faço parte, tá? Que ainda defende a homeopatia. Tá? Então eu pergunto para vocês o seguinte, qual a explicação disso? Se não corporativismo, se não uma negação implícita à ciência mesmo você tendo sido treinado na tradição científica a saber algumas coisas? E é por isso que me motivou realmente a dar esse curso a vocês. Mais importante do que ser um cientista é ter uma mente racional. Porque a gente não precisa de um cientista irracional, a gente precisa de uma pessoa racional. São pessoas racionais que conseguem votar racionalmente, elas podem ter pontos de vista diferentes, claro, terão sempre. do que é melhor. Mas elas têm que poder defender em público e de maneira racional o seu ponto de vista. Então, a resposta à sua pergunta, quem fez a pergunta, quem fez realmente a pergunta, desculpa? Marília. Marília. A resposta à sua pergunta, Marília, é o seguinte, eu acho que, vocês sabem, que todos nós somos uma mutação de uma pequena família que veio da África, que saiu da África. Então, uma pequena família que somos todos irmãos, primos. E foi muito bom para a gente poder, digamos, essa mutação, fazer com que hoje a gente tivesse iPhone. Certamente, o Chipolanzés não tem, mas que a gente ainda guarda muito da irracionalidade dos instintos primitivos que todos nós compartilhamos, guardamos. E isso explica muita coisa, explica a Segunda Guerra Mundial, explica a morte nos campos de concentração, explica a crucificação a dois mil anos atrás, pessoas sendo queimadas, acusadas de bruxas, explica muita coisa. Então, é isso. Eu sou, eu, eu não sei, gente, eu não devia estar falando isso para não desanimá-los, mas, assim, eu tenho muita esperança, eu tinha, eu acho, muita esperança nas novas gerações, mas, coitadas as novas gerações, elas também estão, são também, vieram da, somos todos primos, estão limitados por essa, por esses instintos que todos nós compartilhamos, certo? Então, vamos ver o que vai dar tudo isso, né? Os dinossauros foi uma espécie que conseguiu sobreviver milhões de anos na Terra, será que o ser humano, essa espécie, vai conseguir sobreviver por quanto tempo? Então, é isso. não vou me alongar mais sobre isso. Ibsen, por favor. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ibsen. Esse instinto aí é o que chama de ressaca evolutiva. Professor, o senhor poderia definir dimensão? Como é que a gente definiria dimensão? Certo. Eu vou definir da seguinte maneira para você. Dimensão, a dimensão do espaço-tempo é algo que é compartilhado por todas as teorias de espaço-tempo de sucesso, né? Então, Galileu, Minkowski e todas as teorias relativísticas da relatividade, todas as soluções relativísticas da relatividade geral, espaços-tempos, todas têm quatro dimensões, né? Tem essas teorias que falam que tem muito mais dimensões, mas nunca foi provado, então vou deixar para outras pessoas tentarem convencer vocês de que isso é verdade, né? Porque eu nunca me convenci, enfim. Como que eu vou me convencer de algo que não existe nenhuma evidência experimental e não tem porquê ter alguma evidência experimental, né? É mais ou menos como eu dizia para vocês que existia uma civilização super desenvolvida no meio do Pacífico. É bom que eu dê um bom argumento para isso. Mas dimensão, vamos voltar à dimensão. Dimensão. Então, por que que o espaço de Galileu, o espaço-tempo de Galileu, o espaço-tempo de Aristóteles, o espaço-tempo de Minkowski tem quatro dimensões? Porque, para você, o que é o espaço-tempo? Antes de mais nada, o espaço-tempo é um conjunto de pontos que nós chamamos de eventos, que são onde as coisas podem acontecer ou aconteceram, munidos de certas relações. Então, a diferença entre o espaço-tempo de Galileu e o de Minkowski e o de Einstein, da relatividade, não é a dimensão. Ambos partilham dessa mesma característica, quatro dimensões. Eles diferem na relação entre os eventos. Eu não vou entrar, obviamente, aqui no caso porque não é um curso de relatividade. Posso falar se alguém tiver alguma dúvida. Mas a dimensão, por que ambos têm quatro dimensões? Porque, para você indexar cada um desses eventos que compõem os espaços-tempo de Galileu, Aristóteles e Einstein, você precisa de quatro números reais. E não é por acaso que é por isso que quando você marca uma consulta com um médico, você precisa dizer qual é a hora, definir a hora, você pede qual é a rua, qual é o número e qual é o andar. Hora, rua, número e andar. Porque você tem três dimensões espaciais e uma temporal. Então, o espaço-tempo de Galileu, Aristóteles e de Minkowski e demais soluções das equações de Einstein tem quatro dimensões porque os eventos porque são compostos de um conjunto de eventos e esses eventos precisam de quatro números reais para serem indexados. Obrigado. Eu que agradeço. Ah, desculpa, Victor. Professor, você está me ouvindo? Sim, sim, estou te ouvindo bem. Eu só queria saber, o senhor apresentou isso para a gente, esse uso só do tempo para medir os observáveis, mas eu queria saber se o senhor, nas pesquisas que o senhor faz, o senhor utiliza isso, os artigos que o senhor publica, utilizar só o tempo e se também, por exemplo, quando o senhor vai utilizar num artigo, se o senhor chega a citar, tipo, olha, eu estou usando esse sistema, vamos dizer assim, para que outras pessoas quando forem ler, elas verem e saberem já. Certo, muito boa pergunta. Então, em altas energias, o que a gente usa? A gente usa um sistema chamado sistema natural. O que é o sistema natural? É um sistema conveniente no qual você define que G, H cortado, C, que é constante de Boltzmann, todas são iguais a 1. Isso faz com que todos os observáveis sejam adimensionais. tá legal? Muito bem, isso não quer dizer que você, assim, é conveniente porque você tem um protocolo, todos os observáveis acabam adimensionais, você tem um protocolo para poder, a partir daqueles observáveis, recuperar as unidades do seu sistema, do sistema que você está trabalhando, sistema internacional, por exemplo, se você quiser. mas isso não quer dizer que você não precisa nem mesmo de relógios para poder expressar os seus, para poder fazer uma medida dos seus observáveis, poder expressá-los de forma que eu e você em laboratórios distintos possamos compará-los. então esse sistema natural é um sistema que você tem os observáveis, os observáveis acabam em adimensionais, mas ele pressupõe que cada um de nós tem relógios e tem, ou então tem a melhorção da luz para poder convertê-lo em unidades de tempo. E uma vez convertido em unidade de tempo, é isso que o seu relógio me diria. Tá bom? Então o sistema que se usa é a unidade, a resposta curta para você é, a gente costuma usar um sistema natural em que G, C, H cortado e K, N, Moultsman é igual a 1. A menos que, por exemplo, eu esteja trabalhando num problema e no qual eu queira enfatizar qual é a, só para dar um exemplo, como que a teoria quântica faz o resultado clássico desviar. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu mantendo, eu guardo para mim o H cortado, eu guardo explicitamente o H cortado da mecânica quântica e, eventualmente, eu faço uma expansão em H cortado para mostrar que o primeiro termo é o clássico, o segundo termo é a primeira contribuição quântica e assim por diante. Victor, em que ano você está? Eu terminei o ensino mestre, mas eu vou ainda... Eu tinha começado a faculdade, fiz um ano de física, eu larguei porque era física dos materiais e eu não queria física dos materiais e aí eu vou fazer de novo, vou prestar o vestibular e entrar. porque eu estou vendo que as suas perguntas não são perguntas típicas de um aluno de primeiro ano de colégio, com certeza. Muito bem. Obrigado pela resposta. Em que lugar você está no Brasil? Interior de São Paulo. Aonde? Lençóis Paulista, Interior de São Paulo. Fica do lado de Bauru. Tá bom. Minha esposa é daquelas bandas lá, Paragostão Paulista. Ok. Quem mais tem algo a dizer? Agora que nós conhecemos até o nome do gato ou da gata do Gustavo, nós nos conhecemos intimamente, eu acho que vocês podem ficar à vontade. Vai lá, Samuel. Ah, Samuel. Por favor, Samuel. Não ouviu isso. Tá me ouvindo? Eu te ouvi, Samuel. É. Eu queria saber se existem tipos de energia específicos que distorcem no espaço-tempo. E se sim, por que esse tipo de energia distorce no espaço-tempo e caso não exista um outro, por que ele não distorce? Eu não consegui entender. O microfone não está bom, Samuel. Lucas, você conseguiu entender? Não, né? Vamos mandar por a mensagem. Oi? Vou mandar uma mensagem. Ah, você vai mandar uma mensagem. Tá bom. Tá bom. Ok, perfeito. Sarah. Sarah Cortez. Oi? Eu queria saber, agora que a gente chegou nessa conclusão, qual seria o próximo quarto? O que a gente faria agora? Você pode repetir, por favor? Está melhor assim? Eu queria saber que agora que a gente chegou nessa conclusão, o que a gente faria? Qual seria o próximo passo? Tá bom. Eu não sei o que esse ATP está preparando para vocês, mas assim, nesse meu livro de bases conceituais da física teórica, o próximo passo é definir o que é um relógio honesto e o que é uma régua honesta. Porque eu estou dizendo assim, se eu estou dizendo para vocês que tudo tem que ser medido em termos de um relógio, no espaço-tempo de Minkowski, tudo pode ser expresso em termos de tempo, unidades de tempo. Bom, mas então isso pressupõe eu ter que definir o que é um relógio honesto. E no espaço-tempo de Galileu, além de um relógio honesto, eu tenho que definir o que é uma régua honesta. Então, uma vez redefinindo essas coisas, definindo claramente o que é isso, eu entro com definindo o que são os espaços-tempos. Porque aí você já pode, você já tem os instrumentos necessários para poder testar a previsão da teoria sobre o que é o espaço-tempo A, B ou C. Não sei se está claro para você. Tudo bem? Obrigada. Gustavo Abram. Eu queria fazer uma pergunta sobre a velocidade da luz. se o metro é definido de acordo com a velocidade da luz, como a gente pode determinar experimentalmente a velocidade da luz? Então, hoje em dia, o que se faz? Se faz ao contrário. Hoje, no sistema internacional, depois de 2019, você define o que é a velocidade da luz. Você define, tem um valor exato a velocidade da luz. E a partir do valor exato da velocidade da luz, você define, você calcula qual é a distância. Você define o valor exato da velocidade da luz e depois você diz que um metro corresponde à distância percorrida pela luz num certo intervalo de tempo. Eu não sei se eu fui claro. Eu concordo com você com o seguinte, acho que essa resposta, apesar de estar correta, eu não sei exatamente como as pessoas definem o que é um metro. É, o meu palpite é esse. Com certeza, a velocidade da luz hoje tem um valor exato, você define como valor exato e a partir disso você vai definir o que é um metro dizendo, aí a segunda parte eu acho, eu acho, não tenho toda a certeza do mundo. Você define um metro como sendo a distância percorrida pela luz num certo, a distância percorrida pela luz num certo intervalo de tempo dado. Entendido. Obrigado. mas a checar, a checar isso. Bom, então eu não sei, eu vou lá, Y, então temos a Sofia, Sofia, por favor. Sofia de sabedoria, né? Certo? É. Muita responsabilidade nesse nome, hein? Muita. eu só queria, na verdade, perguntar qual é a sua área de pesquisa hoje e quais você acha que são as áreas mais, deixa eu reformular a pergunta, qual é a sua área de pesquisa hoje e como, o que ainda tem para ser estudado em relatividade, quais são as áreas ainda que precisam ser estudadas em relatividade? Eu vou mandar dois links para vocês em que são, porque já me fizeram essa pergunta várias vezes e o que acontece é que uma vez pediram para gravar, então está no YouTube isso aí, imagina só, né? Então as duas coisas, a resposta das duas coisas que você me perguntou está em particular tendência, eu trabalho nessa área de interface entre gravitação e mecânica quântica, entre relatividade e mecânica quântica, tá? Então, você tem um fundo grande, digamos, santo grau nessa área e é você entender o que é gravitação quântica e eu já falei para vocês que eu não gosto desse approach, não acho promissor approach top down, de cima para baixo, você vem com uma teoria geral de tudo, sobre tudo e depois tenta derivar tudo a partir daqui, eu acho que as pessoas já tentaram por mais de 40 anos isso e não deu certo, então o que eu faço é bottom up, tenta colocar pequenas peças sobre o que nós já sabemos que você pode testar e a partir disso ganhar algum insight para o que seria a teoria geral, né? Então, isso passa por teoria quântica de campos e espaços curvos, que é o que, digamos, é um nome pomposo para a área principal, digamos, onde eu me assento e a partir daí, às vezes, vou para relatividade, às vezes, vou para quântica, às vezes, vou para informação quântica e aí que eu transito, tá? Então, eu vou passar primeiro uma, deixa eu ver onde está, é grave BR, grave BR, tá? Então, uma, esse link que eu vou passar agora para vocês é onde eu digo onde eu dou a minha opinião sobre as áreas interessantes de gravitação. Deixa eu ver se eu consigo agora entrar no chat aqui. É muito botão, gente, é muito botão para mim. Visualizar, admitir, e ações, salas, interromper, bate-papo. Ah, tá, entendi. Tá. Ok, então, isso é... Ah, desculpa, eu acho que eu estou dando para o Samuel Lucas, que não está nessa sala. Deixa eu para todos, não, deve ser assim, os participantes podem conversar, se eu for a todos, o nome público. É, não sei como que eu mando agora para todos, parece que eu não estou conseguindo mandar para todos. Tá, então, vocês vão fazer o seguinte, eu não estou conseguindo, paciência, vocês colocam o meu nome, Matsas, YouTube, e grave de gravitação, G-R-A-V-B-R, grave BR. E aí tem dois links que vocês vão encontrar, um deles é tendências em gravitação, uma visão pessoal. E a outro, o outro que está aí em algum lugar, fala especificamente do que eu faço, a área que eu trabalho. Mas é essa área de interface de gravitação com mecânica quântica. Você faz física? Não, eu estou no terceiro ano e eu quero curso a física. Ah, tá. Boa sorte. Obrigada. Gustavo, não, Gustavo já baixou a mão. Gustavo, Gustavo, você voltou aqui. Gustavo, por favor, vai em frente. eu queria saber quais são as suas perspectivas para a evolução desse campo da física que você estuda. A área de gravitação? Sim. Você faz física? Só para ter uma ideia de que ano você está. eu estou no final do terceiro agora e eu pretendo. Então, é assim, vejam, o que eu acho. A tendência do Brasil, o Brasil está em geral 10 anos ou mais atrasado em relação ao resto do mundo na estratégia científica. Então, o Brasil está entrando numa fase, eu acho, agora, em que vai se colocar menos dinheiro, eu acho, em física fundamental, que são coisas que eu trabalho, e mais dinheiro em física mais aplicada. Significando o seguinte, que será mais difícil se encontrar, eu acho, eu acho, que será mais difícil encontrar emprego em física mais básica, em física mais básica, eu quero dizer assim, emprego na universidade, porque ninguém vai fazer relatividade para trabalhar depois em indústria. Desculpa, pode ser que trabalhe em indústria, mas ninguém tem como objetivo, não, eu quero tanto trabalhar numa indústria, vou fazer relatividade. Obviamente, não é assim, certo? Certamente, não é assim. Então, tem esse porém. Então, deixa eu colocar assim, muitos estudantes me procuram, e a primeira coisa que eu digo é o seguinte, se você pode ser feliz com outra coisa que não fazendo física, faz. Porque física não é a coisa que vai te garantir o caminho mais fácil para uma vida confortável e feliz. Tá, mas se você gosta muito de física, tudo bem, então você tem que dar uma chance de ser feliz, então vai em frente em física. Agora, se você for para física e você quer escolher uma área de pesquisa, só vá para áreas de altas energias, a área de física básica, digamos assim, se você realmente sente que não consegue ser feliz em outra área da física. Porque certamente vai ter muito mais empregos em matéria condensada do que em física básica. Mas se você acha que só pode ser feliz fazendo física básica, então vá em frente e dê uma chance a si próprio de ser feliz, sem nunca esquecer que trata-se de um risco alto. É como escalar o Everest. Se você escala o Everest, você sabe que pode não voltar. Agora, você não pode estar escalando o Everest e no meio do caminho dar errado e você ficar, digamos, lá naquele momento e falar culpando o universo. Não. Você sabia dos riscos. Sempre é bom ter um plano B na sua cabeça. Agora, se você for para a área de altas energias, física básica, é bom que você faça, é bom que você vá para a área experimental. Por quê? Porque a área experimental vai ter mais empregos, sobretudo fora do país, do que aqui no Brasil. Mas se você acha que só pode ser feliz fazendo física, teórica, fundamental, bom, então você tem que dar uma chance de ser feliz. Finalmente, se você está nessa categoria, então, talvez seja bom você não fazer aquilo que eu faço e tentar se integrar num grupo de, num desses grandes projetos que existem hoje em dia. Por exemplo, medição de ondas gravitacionais, projetos em cosmologia, eu falo lá em tendências em gravitação, tá? Falo nas áreas que eu acho, basicamente estou dando um resumo do que vocês vão encontrar lá, só que de uma maneira um pouco mais próxima, porque, afinal de contas, a gente já se conhece há quatro dias, já somos amigos de longa data. Ok, e não o que eu faço que é ficar olhando para as teorias que já existem sem nenhum grande projeto me ancorando e tentando ver se eu gero algum paradoxo e coisas toda nessa natureza, tentando espremer essas teorias até onde não dá mais. Agora, se você acha que tem que ser nessas áreas que seja física, básica, teórica e não esteja atrelada nesses grandes projetos, bom, aí trabalhe na minha área, mas nunca em streams, tá bom? É isso. Fui claro, Gustavo? Sim, obrigado. Então, teoria quântica de campo. Pode trabalhar teoria quântica de campo, exato. É, eu trabalho nessa interface de relatividade e mecânica quântica que passa por teoria quântica de campo, mas em espaços curvos, em ambientes com gravitação. Então, aí eu só não sugiro que vocês trabalhem nessas teorias, nessa área que eu trabalho, mas vindo com top-down, top-down. Isso já, eu acho que já acabou com, digamos, impediu que gerações e gerações por 40 anos de jovens brilhantes vão acabar não deixando absolutamente nenhuma marca, nem modesta, eu acho, para a posteridade, que é uma pena, realmente. É isso. Pelo menos é a minha opinião, tá? como eu digo lá naquele vídeo das tendências em gravitação, é a minha opinião. Tem outras opiniões, certamente diversas da minha. João Batista, por favor, diga lá para nós o que você traz de Angola. João? Não estamos te ouvindo, João. Apesar que o seu microfone, ele não está desativado. Será que o seu microfone está baixo? Deixa eu fazer o seguinte, deixa aí para o Ibson, enquanto você tenta resolver esse problema de microfone, tá? Ibson, por favor. Boa tarde. Oi. Eu sou professor do ensino público, ensino médio. Parabéns. Obrigado. E o médio... Desculpa, não sei qual... Oi, professor. Oi, João. Já te atendo, João. Você sabe, Ibson, que eu me lembro quando eu era pequeno e os tempos eram outros, obviamente, o primeiro-ministro do Japão, ele se levantava quando entrava um professor de ensino básico no recinto, o primeiro-ministro do Japão, de tanta importância que se dava para essa atividade de formação de estudantes. e seria bom também que os estudantes de ensino básico entendessem a importância dessas pessoas que estão tentando passar uma informação para eles. Acho que melhoraria muito, só é um... Algumas coisas precisam de dinheiro para melhorar, mas eu acho que tem algumas coisas que não, sabe? Eu acho que o respeito mútuo entre os professores e os estudantes iria melhorar muito esse... iria atrair mais... Eu quero dizer assim, se os estudantes valorizassem os professores de ensino básico como merecem, eu acho que a qualidade de vida desses professores, a sensação de que vale a pena esse esforço atrairia muito mais talentos para darem aula e isso seria um círculo virtuoso. Seriam professores melhores, vindo... Seriam mais pessoas se interessando pelo ensino, melhorando o sistema e assim por diante. Eu não sei, só um comentário lateral. Desculpa, Edson, você tinha outra coisa a dizer. Vai em frente. O Lucas abriu para perguntas gerais. Essa semana eu sou da área Ciências Naturais e aí o MEC, ele está fazendo um trabalho, foi apresentado em livros de idade e professor hoje de física, ele vai ter que nas suas aulas falar de biologia e química, entre até sociologia e isso está causando uma incerteza, um frisson em cada área do conhecimento. E eu lembro que li um livro há uns anos atrás sobre relatividade e o Minkovic, ele apresentou a sua ideia de espaço-tempo no Congresso, a sua palestra foi no Congresso de Naturalistas e Médicos de Colônia, disse em 1908. E aí eu me pergunto, o que é que um médico, o que é, o que o espaço-tempo, o Minkovic, que é um matemático, tinha para falar para esses médicos? Essa é fácil de responder, acho que nada. Agora, me surpreendeu muito isso que você disse, realmente porque, e é interessante, porque o espaço-tempo de Minkovic é de 1908 e você está me dizendo que ele divulgou o resultado nessa conferência de médicos e naturalistas? Eu não sei se divulgou, professor, mas ele apresentou em 1908. Eu vou até anotar isso para eu não esquecer, para eu dar uma olhada nisso, porque isso é realmente interessante. Muito obrigado pela informação, eu vou checar isso, porque é uma, nos meus seminários de divulgação, eu gosto de colocar alguma coisa assim, mais leve para poder, assim, para distrair as pessoas, né? Então, essas histórias acho bem fascinantes, viu? Para ser mais preciso, para ser mais preciso, foi no octagésimo, Congresso Naturalistas e Médicos Alemãs de Colônia, em 21 de setembro de 1908. Obrigado, Wilson. Ok, professor. Eu agradeço. João Batista, por favor. João? Ele colocou no chat. Ah, tá bom. Então, alguém podia ler para mim. Talvez. Lucas? Como o professor pensa sobre a equação de Schrodinger no meio dos cientistas? É, a equação que diz como que a informação, a informação de uma partícula quântica não relativística se propaga, não a partícula, né, mas como a informação da evolução da partícula se propaga e ela é hiperbem testada. Então, é vista com muita inveja. Todos nós gostaríamos de termos descoberto essa equação. Victor? Professor, eu sei que o senhor já explicou isso, mas eu queria entender exatamente o que o senhor diz de fazer essa ciência de baixo para cima. O que eu quero dizer por isso? É. Tá, deixa eu exemplificar isso pela teoria de Einstein, tá? Quando Einstein, ele descobre, em 1905, a relatividade, ele entende uma coisa importante, que não faz sentido a atelição de Newton, não fazia sentido, tinha que ser reconstruída para poder ser adaptada a esse novo espaço-tempo. O eletromagnetismo já veio pronto, já preparado para esse espaço-tempo, espaço-tempo de Winkowski, mas a gravitação newtoniana tinha, a gravitação tinha que ser reformulada para ser adaptada agora a esse espaço-tempo. Ok. Se eu estivesse naquela época, a minha estratégia teria sido completamente diferente da de Einstein, teria sido fazer uma estratégia bottom-up. O que seria isso? Seria, na teoria newtoniana, a informação se propaga de maneira instantânea. Einstein, ele podia ter simplesmente adaptado de uma maneira, de uma maneira, assim, bastante pedestre a teoria newtoniana para que a propagação do sinal de gravitação não fosse instantânea, de tal maneira que se, sei lá, um todo poderoso mexesse um pouquinho a Terra, o Sol só sentisse isso daqui a oito minutos, que é o tempo que leva a luz para chegar lá. Então, é isso que uma pessoa, digamos, com uma primeira aproximação faria. Einstein fez algo completamente diferente, ele fez uma estratégia de sucesso top-down. Ele reconstruiu, ele falou o seguinte, olha, bom, no final das contas, ele levou dez anos para fazer isso, ele chegou à seguinte conclusão, eu preciso, a gravitação é um efeito colateral no espaço-tempo e o que eu preciso realmente é fazer uma teoria do espaço-tempo e a gravitação vem de quebra. E foi o que ele fez. E aí, quando você olha para a teoria de Einstein, que é essa teoria geral de gravitação, e você expande ela para pequenas curvaturas, você chegaria naquilo que eu teria obtido se tivesse tido sucesso vindo de bottom-up. Então, Einstein tem com essa teoria, se você faz expansão para baixas curvaturas, você chega aqui com uma correção, que é a correção que eu teria se viesse de baixo para cima. A minha esperança é o que é, agora falando de gravitação quântica, de baixo para cima, construindo, construindo, até que você tenha um insight e aí sim você reconstrói o todo. Muitas pessoas, por outro lado, falaram o seguinte, olha, é possível reconstruir a teoria de cima para baixo, fazendo gravitação quântica, quantizando a gravitação dos mesmos moldes da relatividade, desculpa, do eletromagnetismo. O eletromagnetismo clássico de Maxwell não é quântico, mas você pode quantizar essa teoria. E aí você tem a eletrodinâmica quântica, de grande sucesso. Então as pessoas naquele momento falaram, olha, que tal reproduzir a mesma estratégia para a gravitação? Eu seria super favorável, já deu certo, já temos um paradigma e vamos em frente. Eu, o cientista físico, vai. O problema é que essa estratégia não deu certo. Então, a estratégia padrão de quantizar uma teoria de campos não foi, não teve sucesso em gravitação porque leva a infinitos que são incontornáveis. Ok. Aí que a coisa desandou. Eu acho que aí a coisa desandou quando as pessoas falaram, não, vamos de qualquer jeito tentar uma teoria top-down lá em cima e reproduzir todo o resto. E aí vem todo tipo de teoria que você pode imaginar. Você tem stream, você tem loop quantum gravity, você tem teorias não computativas, teorias não computativas, enfim, você tem uma miríade de tentativas, né? E aí é assim, como eu disse para vocês, o bom cientista, o fato de eu trabalhar em relatividade não me torna parecido com Einstein, certo? Algumas pessoas são ingênuas o suficiente para acharem que o fato de elas trabalharem na área de um grande gênio as torna mais parecidas com esse grande gênio. Não, simplesmente as tornam as fases trabalhando naquela área desse grande gênio. Isso não torna ninguém melhor ou pior. Acontece que o Witten, o Edward Witten, ele é reconhecidamente um grande gênio. E ele, em 1980, ele fez uma revolução mostrando que seria promissor e naquela época tudo bem, maravilha, você tentar quantizar a gravitação de uma maneira completamente diferente. Falar o seguinte, olha, a gravitação vai vir como o efeito colateral de reformular a quantização de todos os campos. Então, essa reformulação geral seria strings, viria, seria strings. E gravitação seria só um efeito colateral disso. Tudo bem, faz sentido? Em princípio, faz sentido. O problema é assim, há 40 anos que não deu nada para a física. Pior do que isso, ela não nos dá nenhum insight do que será essa gravitação quântica. Pior que isso, é uma teoria que não consegue ser falseada pelo método científico e é por isso que eu falei pelo método científico. Então, eu acho que é isso. Professor, então, basicamente, o que o senhor está falando é da gente pegar o que a gente já tem agora e ir trabalhando isso ao invés de tentar já partir para o final, vamos dizer assim, e voltar. Seria basicamente isso. Exatamente. Aqui é como foi construído tudo com exceção da relatividade geral. Obrigado, professor. Tudo que eu conheço com exceção da relatividade geral. Tá bom? tá bom? Como que a gente constrói? Eu fiz essa analogia antes, como arqueólogos. Em geral, a gente vai escavando pouco a pouco e a partir desses novos pedaços, peças do quebra-cabeça, você monta a grande teoria. Lá tinha uma civilização assim, assada, assada. O que Einstein fez foi algo diferente. Ele olhou para cá e falou, olha, deve ter uma grande civilização na latitude tal, longitude tal e vamos lá ver. E deu certo. É. É por isso que Einstein é Einstein. Certo? Então, o Witten também, tudo bem, nada contra o Witten trabalhar nisso. Porque o meu problema não é o Witten trabalhar nisso, obviamente. Eu não sou ninguém diante do Witten. É um cara genial. Tanto é que ele deu muitos insights para matemáticos. Para matemáticos. Então, é... Porque, você sabe, os físicos têm uma intuição menos... Mais livre. Então, eles não são tão rígidos quanto os matemáticos. Às vezes, você tem uma conjetura em matemática e depois o matemático prova. E o Witten deu insights que depois vieram os matemáticos provando. Foi o último para a matemática. Tudo bem. Maravilha. O Witten está fazendo isso. O problema é as pessoas acharem que o fato de algo ser bom para o Witten é bom para elas também. E não é assim. A Fórmula 1 pode ser ótima para o Hamilton, mas não é boa para mim. É isso. Jorge, a pergunta que o Samuel queria fazer é a seguinte. Todo tipo de energia distorce o espaço-tempo ou apenas alguns tipos específicos? Boa pergunta. Essa resposta é direta. Sim. Todo tipo de energia distorce o espaço-tempo, incluindo a gravitação. a gravitação gravita. Gravitação que é curvatura do espaço-tempo, curva o espaço-tempo. Obrigado, Samuel. Ok. Mais alguma pergunta, gente? A gente encerra lá, então. Então, só dizer as minhas últimas palavras. Foi um prazer conversar com vocês. Eu espero que vocês, vocês que são a nova geração, tenham só uma obrigação. Ser melhor que a minha geração. Tá bom? Parece fácil, mas no final acaba não sendo tão fácil. Tá bom? Parece fácil porque a gente está destruindo o planeta, etc, etc. Você sabe, né? Contamos com vocês. E eu agradeço o Lucas. O Lucas tem feito um trabalho muito bom com vocês. Eu acho que o Lucas é, digamos assim, eu não sei quantos professores estão aí, mas eu agradeço só os professores que nos formaram quando éramos crianças no nome do Lucas que está representando aí todos os professores de ensino de segundo grau, ensino médio, mas isso se estende para todos os ensinos, todos os ensinos porque todos eles nos formaram, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu ainda me lembro de algumas palavras sábias que a minha professora de terceiro ano do primário disse. Né? Tudo bem? Eu já tenho os meus 56 anos. Então, obrigado a todos, senhoras e senhores. Eu tinha uma pergunta final, dá tempo ainda? Por mim, sim. Assim, a questão das leis da natureza, né? A gente pode dizer que é o quê? Ela vem do homem ou é uma tendência divina? Bom, a palavra divino não pertence aqui ao nosso curso porque pertence à metafísica, né? Então, se existe um Deus e ele inventou essas leis todas, certamente não sou eu que estou apto aqui a dizer se sim ou se não, porque pertence à metafísica e eu estou aqui no papel do físico, né? E o físico, ele se restringe àquele cercado, aquele cercado cuja fronteira é o início da metafísica, né? Então, deixa eu reformular a sua pergunta de uma maneira diferente, né? É um grande mistério para a gente, nós físicos, por que as leis da natureza são essas e não outras? E eu suspeito que isso será para todos sempre. E por quê? Porque mesmo que haja uma teoria final, digamos que haja uma teoria final, talvez não haja uma teoria final, talvez seja uma sequência que não converge, existem sequências assim na matemática, talvez não haja uma teoria final, né? Essa sequência não converge e você sempre vai evoluindo. Mas mesmo que digamos um ser supremo, um ET super evoluído, vem aqui e fale, olha, Jorge, é isso aqui, tá vendo? Isso aqui é a teoria final, você só precisa entender isso aqui, né? Aí eu dou uma olhada na teoria, eu dou uma olhada e vejo que está tudo consistente. Todos os resultados que eu, todas as previsões que ela me dá passa pelo método científico, né? Eu não consigo eliminar nenhuma das hipóteses usando o método científico que eu ensinei a vocês, quer dizer, que eu discuti com vocês, não que eu ensinei, enfim, dei duas aulas sobre isso, que eu discuti com vocês, tá? O que que eu vou concluir disso? Não, desculpa, eu não acabei ainda, Marcelo, peraí. O que que eu vou concluir disso, né? Eu vou concluir disso o seguinte, que ainda, que até agora, ela é a melhor coisa que eu tenho, mas como que com recursos finitos eu poderia confirmar uma previsão de que, por exemplo, só para dar um chute, a carga do elétron é, sei lá, quatro vezes pi, se pi tem um número infinito de caras decimais, né? Então, o método científico, ele, o fato do método, assim, a estrutura do método científico, mais o fato de você só ter recursos finitos, te impedem, tanto quanto o meu cérebro primitivo pode conceber, por princípio, de você testar completamente uma teoria, mesmo que ele seja dada na mão a teoria final. Então, ou seja, eu acho que a dúvida nos acompanhará para todos sempre, mesmo que o tempo de vida do universo seja infinito e o ser humano não se aniquile. Mas vejam, a última coisa que eu quero dizer nesse curso é, se tem uma coisa que a ciência nos ensinou é a humildade. Então, eu estou fazendo uma especulação sobre o todo, sendo que eu mesmo estou dizendo a vocês que eu me vejo como um símio um pouco mais evoluído que um chimpanzé, um rango tango ou um gorila. Certo? Então, certamente, não é algo que vocês devem levar tão a sério. Tudo bem, Marcelo, se tiver mais alguma coisa a dizer, mas eu acho que esse é um bom momento de encerrar, acho que é um grande final e aí para acabamos com a teoria final do universo, falando da teoria final do universo. Tudo bem? Ok, então, Diogo, muito obrigado mais uma vez por esses dias. espero contar com vocês sempre que possível e até a próxima. Obrigado, gente, lembrando que amanhã e pela tarde. Um grande abraço, bons cursos. Tchau. Tchau, tchau.